Como assim mandar o Mano Menezes embora do Coríntia? Onde que esse mundo vai parar desse jeito? Quantos meses que já faz que o homem estava fazendo a alegria do povo brasileiro? Desde o ano passado inclusive, agora que o homem conseguiu tirar um sorriso no rosto do sofrido povo brasileiro O que ele ganha? A demissão! Deixou o povo brasileiro mais feliz do que quando ele era técnico da seleção brasileira E o que ele ganha? A demissão Mundo injusto isso aí meu filho O mundo é injusto É esse mundo que nós vive Ah Chico da Tiana O Brasil inteiro estava feliz com o Mano Menezes Menos os corintianos Mas vocês tem que entender que também não dá pra agradar todo mundo né? O Brasil inteiro está feliz com o Mano Menezes Mundo injusto isso aí E aí